Meu coração tá sofrendo Ela é comprometida Não consigo conformar Mulher, mulher Perdição da minha vida está a ser dessa mulher Desta mulher que adoro Não posso te esclarecer O amor sendo secreto Só faz a gente sofrer Este sendo meu destino Sofrerei até morrer Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida está a ser dessa mulher Primeira vez que te vi Meu coração balançou Seus olhos brilham nos meus Meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida está a ser dessa mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida está a ser dessa mulher Música